Luísa Sonza bateu recorde após lançar o álbum Escândalo Íntimo, que traz Demi Lovato cantando em português pela primeira vez em Penhasco 2 e a polêmica faixa Campo de Morango. Escândalo Íntimo entrou para a história ao se tornar o álbum mais rápido a atingir 1 milhão de plays no Spotify. Em cerca de duas horas, o álbum acumulou 3 milhões e 200 mil plays na plataforma de áudio. Luísa ainda pode bater um novo recorde. Escândalo Íntimo pode entrar para a história como a maior estreia de um álbum no Spotify Brasil. O título pertence atualmente a Jão, com o álbum Super, que conquistou mais de 8 milhões de plays em 24 horas. Para mais informações sobre esta e outras notícias, acesse itatiaia.com.br. Legenda Adriana Zanotto